O vice-primeiro-ministro Malásia promete apoio a Timor-Leste e a área de educação no Saúde. Ao fim, a soro maluco ao primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão, quinta-nei, o de qualia com a relação bilateral entre países, o vice-primeiro-ministro Malásia promete apoio a Timor-Leste e a área de educação, saúde e desenvolvimento rural. O vice-primeiro-ministro Malásia promete apoio a Timor-Leste e a área de educação no Saúde. O vice-primeiro-ministro Malásia promete apoio a Timor-Leste e a área de educação no Saúde. O vice-primeiro-ministro Malásia promete apoio a Timor-Leste e a área de educação no Saúde. O vice-primeiro-ministro Malásia promete apoio a Timor-Leste e a área de educação no Saúde. para nos ajudar. Nós também falamos sobre capacidade de construção e educação, e a educação de aprendizagem. E nós mandamos 50 lugares para estudar-pelajar da Limon Leste para estudar S2 e S3, Master's and PhD, da Universidade de Kuala Lumpur. Dan ini ditawarkan, we are offering these places immediately. Begitu juga kita menawarkan untuk lepasan secondary school leavers bagi mendapat training untuk TVET, technical vocational education system di mana di Malaysia kita mempunyai 1,345 TVET institutes dan ini kita boleh tawarkan tempat untuk pajar-pajar dari Timor Leste. Di samping itu juga untuk rural development atau pembangunan kawasan perdesaan kita panggil luar bandar di sana bagi ketua suku dari Timor Leste untuk kita berkongsi pengalaman dan kita akan mengundang bukan menjemput mereka untuk memasuki institusi kepimpinan di Malaysia bagi kita berkongsi pengalaman untuk memajukan di kawasan perdesaan melalui sistem. Além de ney, Primeiro Ministro Kairala Xanana Guzman terima kasih e estou contente e decimo, também mais, participei a 25º aniversário referendo. Eu já fiz uma equilíbrio com a cooperação Malásia-Timor-Leste, e agora, e as recursos humanos, vamos fazer a saúde, e já seja pronto a te ajudar, e a te desenvolver e te enrarem. Além de Né, o vice-primeiro-ministro Malajia promete ser a moça e apoia Timor-Leste a tosar membro permanente ASEAN, Tamba Daudão, Timor-Leste e a fase de preparação a toa de rebasean. Emerenciana Martins, bem-vinda Ximenez, Giamen.